No ginásio Costa Cavalcante, escanteio para o Foz e Neto fez 1x0 em cima do Ampere. Nesta falta, Tiaguinho rolou para Neto limpar a marcação e fazer 2x0. No segundo tempo, troca de passes e Tiaguinho para Ville Jr. mandar a bomba, 3x0. Depois, vacilo do Ampere e Paulinho tentou duas vezes para fazer 4x0 o Foz. O Ampere foi descontar neste lance de Igor, limpando a marcação e chutando forte, 4x1. Quando tentou com o goleiro linha, o Ampere perdeu a bola e Trentin fez 5x1. E para fechar, Neto mandou de longe, terceiro dele no jogo. Final Foz 6, Ampere 1. O Ampere vai para o quadrangular do rebaixamento e o Foz garante vaga nas oitavas de final.